Lote 183 Subaru Tribeca, 2.99 em leilão, eu tenho oferta de 17.500 reais, a oferta de Bauru, que ainda mais é o Lote 183 na tela, Tribeca 2.99 em leilão, 17.500 eu tenho online, 17.500 online eu tenho, e autorizou eu vendo 17.500 eu vou vender, do Luma, 17.500 eu tenho online, e se não mais 18.000, do Luma, 18.000 reais é americana, 18.000 reais, 12.000 e 18.000 reais, a oferta online, se não mais 18.000, vendido, do Lote 199 ao 253, são veículos sinistrados da Porto Seguro, haverá um acréscimo de logística de 170 reais, por conta de quem comprar, tá na tela? É o Lote 199, que Sportage 1819 em leilão, recuperada de alagamento, tá aí, olha aí que esfila, hein? Acendeu o painel, bonito, hein? É o Lote do 199 na tela, Sportage 1819 em leilão. 53.000 reais eu tenho 54.000, 54.000 reais a oferta online, 555.000, 55.000 reais a oferta de Santo André, que ainda mais que 55.000, é o Lote 199 na tela, Sportage 1819 em leilão, 56.500 eu tenho 57.000, 57.500 eu tenho 58, 58.000 reais, não, tem que andar, 58.000 reais eu tenho 9.000, e 560.000, 60.000 reais a de Santo André, oferta por enquanto, 60.500, 60.500 é online, e que ainda mais? Sportage 1819 em leilão, IPVA pago, 60.500 reais, eu tenho 61.500 também online, 61.500 eu tenho online, recuperada de alagamento, 61.500 eu tenho online por enquanto, e que ainda mais? do Luma, 61.500 eu tenho por enquanto, a oferta online, mesa, 61.500 reais, online eu tenho na Sportage 1819 em leilão, 61.500 eu tenho, mesa, aguardando, 61.500 online, e 2 agora, 62 também online, 62.000 reais eu tenho online por enquanto, 62.000 eu tenho online do Luma, quem dá mais que 62.000, 62.000 eu tenho, mesa, a oferta online, 62.000, tempo, 62.000 eu tenho, a oferta online por enquanto, 62.000 reais eu tenho online por enquanto, 62.000 eu tenho, se me confirmar 62.500 eu vendo, quem me dá 62.500 é para vender, é o lote 199, Sportage 1819 em leilão, 62.500 reais, 62.500 reais eu vendo, olha a oportunidade hein, 199 é o lote, Sportage recuperada de alagamento, IPVA pago, 62, eu estou suspendendo com baixa oferta, 62.500 eu estou vendendo, do Luma, quem me confirma 62.500, 62.500 é para vender, tempo da internet, 62.500 reais eu vendo, só aguardando o tempo, eu vou, dê-me os pipocos aqui, dá um do Luma de novo, por favor, 62.500 eu vendo, agora sim, pode deixar correr, agradeço, ninguém é interessado, baixa oferta, lote 201, Hyundai, ix35 2.0, 1011, leilão, recuperado de alagamento, está na tela, 27.000 reais eu tenho, a oferta de americana, 27.000 reais eu tenho, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 30.000 reais eu tenho, oferta online, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 e quem dá mais, ix35 1011, 30.000 reais online eu tenho, 30.000, 30.500 também online, 30.500 eu tenho de São Paulo, oferta 30.500 online eu tenho, e o 31 voltou americana, 31.000 reais eu tenho online, brincando 31, 31.000 reais eu tenho, e autorizou vendo, 31.000 reais eu vou vender, do Luma, e 500, 31.500 online eu vou vender, do Luma, 31.500 eu tenho online, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, 32.000, 32 eu vou vender, do Luma, 32.000 reais eu tenho, 32 online eu vou vender, do Luma e duas, ninguém é mais, e 32.000, a oferta online, se ninguém é mais, 32.000. vendido, lote 205, EcoSport Freestyle, 1.6 1515, recuperada de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, olha os bancos da Eco, é bonito hein, 22.500 eu tenho online, 23.000, 23.000 reais e 500 eu tenho, 23.000, 24.500, 24.500 eu tenho plateia, 25.000, 25.500 eu tenho plateia, oferta por enquanto, e quem não amar, 26, 26 online, 26.500 eu tenho online, 26.500 eu tenho online, 27.000, 27.000 também online, e quem é 28, 28.000 reais eu tenho online, 28.000 reais oferta online, Marechal Deodoro é de Alagoas, oferta, e 500 do Rio de Janeiro, 28.500 eu tenho online, 28.500 eu tenho na Eco, e 9, 29.000 reais oferta online, 29 online eu tenho 29, Dole uma, quem dá mais que 29.000, é o lote 205, EcoSport 1515, em Leilão, 29.000 reais eu tenho, 29.000 a oferta online, por enquanto, Dole uma, 29 eu tenho 29, e autorizou vendo, 29 eu vou vender, uma, 29.000 reais eu tenho online, 29.000 online eu tenho, vou vender, Doni Duas, e 29.000 a oferta online, se não mais, 29.000, vendido, lote 207, UpCross 1516, em Leilão, 22.000 reais eu tenho oferta no Up, 22.000 reais eu tenho, é moxa, e 500, 22.500 eu tenho online, 22.500 eu tenho 23, e 500 é de Guaranésia, 24.000, 24.000 reais online, e quem dá mais, 24.000 reais eu tenho online, por enquanto, e 500, 24.500, Dole uma, quem dá mais, 25.000, Dole uma, e 500, Dole uma, 25.500 eu tenho online, mesa, 25.500 eu tenho, por enquanto, do Up, 25.500 eu tenho e vou vender, uma, 25.500 eu tenho online, e se não mais eu vou vender, Dole duas, e 26.000, Dole uma, 26.000 reais, e 500, Dole uma, 26.500 eu tenho online, 26.500, Dole duas, é o lote 207, 26.500, sem ninguém mais, 26.500, vendido, lote 215, Ford Focus 1011, em Leilão, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 11.500 eu tenho oferta, 12.500, 12.500 eu tenho no Focus, 13.000, online, e 500, voltou, 13.500 eu tenho o paredão, 13.500 eu tenho oferta, por enquanto, 14.000, e 500, 14.500 eu tenho oferta, por enquanto, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000 online, e 500 também online, 15.500 eu tenho online, e quem dá mais, é o lote 215, Focus 1011, Dole uma, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 15.500 reais, a oferta online, mesa, 15.500 eu tenho 15.500, 16.000, a oferta é de Bauru, 16.000 reais, online, Dole uma, quem dá mais que 16.000, 16.000 reais eu tenho oferta online, 16.000 eu tenho, mesa, a oferta online, 16.000 online eu tenho, e autores eu vendo, uma, 16.000 reais online eu tenho, vou vender, dois, duas, não mais, e 16.000 reais, a oferta online, 16.000, vendido, lote 227, Hyundai, HB21.0, Comfort 1415, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, eu vou atualizar a tela, pode colocar 19.500 para 20.000, 20.000 reais eu consulto, alguém me confirma 20.000, é o lote 227, HB20, 1415, em leilão, 20.000 reais eu consulto a Porto, Bolíuma, 20.000 já tem oferta de Goiânia, 20.000 reais eu tenho, recuperado de alagamento, 20.000 reais a oferta online, Brinco do 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 online, Bolíuma, quem dá mais que 20.000, 20.000 reais eu tenho oferta online, 20.000 reais eu tenho, mesa, a oferta online no HB20, 1415, 20.000 reais eu tenho, pode colocar 23.000, que eu já tenho aqui a posição, 23.500 eu vendo, quem me confirma 23.500 é para vender, senão também tem que suspender com baixa oferta, 23.500 é para vender o HB20, Bolíuma, alguém tem interesse, 23.500, 23.500 reais eu vendo, já tenho e vou vender, uma, 23.500 eu tenho oferta de Goiânia, 23.500, dou-lhe duas, liga mais, e 23.500 reais online, vendido, 23.500, Nissan Kicks, 18,18 em leilão, sinistro de pequena monta, tá na Passarelo Kicks, 40.000 reais eu tenho oferta online, Brinco do 20.000 a mais, e 500, 40.000 de 500 eu tenho, até 41 voltou online, 48.000 eu tenho de preto, e 3.500, 44 online, 44.000 e 545 também online, 45.000 reais eu tenho, 45.000 eu tenho, 46.000 reais a oferta, e 500 também, é de Mauá, 46.500 eu tenho online, Brinco do 20.000 a mais, 47.000 Goiânia, 47.000 reais eu tenho online, Brinco do 47, Bolíuma, quem dá mais que 47, é o lote 137, tá na Passarela, tá funcionando, é um Kicks, 18,18, pequena monta, IPVA pago, 48.500 é Maringá, 48.500 é online, 48.500 eu tenho online, Bolíuma, quem dá mais que 48.500, 48.500 eu tenho 49.000, 49.000 online, Bolíuma, 49.000 eu tenho mesa, a oferta online por enquanto é o lote 137 na tela, e na Passarela, e 500 agora São Berlundes, 49.500 online do Bolíuma, quem dá mais, 50.000, 50.000 reais a oferta é Goiânia, 50.000 reais eu tenho online, Brinco do 50, 50.000 do Bolíuma, quem dá mais que 50.000, e 500 comigo na plateia, 50.500 eu tenho no Kicks, é pequena monta, IPVA pago, 51.000, 51.000 reais voltou online, 51.000 reais a oferta online, 51.000 reais online eu tenho mesa, 51.000 reais a oferta online, 51 eu tenho mesa, aguardando aqui a posição da Porto, 51 eu tenho, e autorizou eu vendo, 51.000 reais online e 500 também online, 51.500 online eu vou vender, uma, 51.500 a oferta online, e se não mais eu vou vender, duas e duas, não mais, e 51.500 reais, é São Bernardo do Campo, 51.500 online, vendido, 51.500, lote 150, Mercedes-Benz, é uma LA 180 1818 em leilão, veículo sinistro de média monta, recuperada de alagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, eu tenho oferta de Porto Alegre, 67.000 reais eu tenho, é uma nave, 67.000 reais, ô louco, é isso mesmo? 45.000 quilômetros, não, 37.000 quilômetros rodados, é nova, hein, 68.000 reais eu tenho, a oferta de São Bernardo do Campo, 68.000 reais eu tenho oferta online, 68.000 reais online do Lima, quem dá mais que 68, 68.000 reais eu tenho, é o lote 150 na tela, 68.000 reais eu tenho por enquanto, pode cair o incremento para 500, é o lote 150, é uma CLA 180 1818 em leilão, o incremento agora é de 500 e 500, eu tenho oferta online de 68.000, 68.000 reais online, e quem dá mais? Do Lima, 68.000 reais eu tenho, a oferta online mesmo? 68.000 reais eu tenho online, aguardando, e 500 agora de Campinas, 68.000 reais eu tenho online, 68.000 reais eu tenho 69, 69.000 reais eu tenho, é São Berlondres mandando oferta, 69.000 reais online do Lima, quem dá mais que 69, 69 eu tenho mesmo, é o IPVA caro, deixa eu tomar, mas tá pago, IPVA pago, é uma CLA 180 1818 em leilão, 70.000 reais eu tenho oferta online de brinco dos 70.000, 70.000 reais online eu tenho, e 500 também online, 70.500 oferta online de brinco dos 71.000, 71.000 reais eu tenho online de brinco dos 71.000 reais eu tenho, 71 online eu tenho oferta por enquanto, e 500 também, 71.500 eu tenho de Campinas, 71.000 de 500 eu tenho 72, 72 eu tenho 72, eu tenho na CLA 180 1818, 72 de 500 eu tenho, a oferta online, 72 de 500 eu tenho 73, 73.000 reais a oferta online de brinco dos 73, 73 eu tenho online, e quem dá mais? 73.000 reais a oferta online de brinco dos 73 e 500, 73 de 500 é online, 73 73 e 500 eu tenho 74 mil, 74 mil reais eu tenho 74, 74 mil reais eu tenho online de brinco dos 74, 74 mil 75 e 500 eu tenho a oferta online de brinco dos 76 mil, 76 eu tenho, e autorizou eu vendo, 76 eu vou vender uma, 76 mil reais a oferta online, 76 online eu vou vender, dois e duas e 76 mil e 500 online, 76 mil reais a oferta online, 77 mil 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 a oferta online, se não mais 77 mil, vendido. Onix, 21, 21 em leilão, recupendas elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, 38 mil e 500 reais a oferta online, 38 e 500 eu tenho online de brinco, 39 mil, e 500 também online, 39 e 40 mil, 40, obrigado, 40 mil reais, briga daqui a pouco, lá para umas 7 da noite, por aí, 40 mil e 500 reais, eu tenho 41, 41 e 500 online, 41 e 500 eu tenho 42, 42 online, 42 eu tenho online de brinco dos 42, vale uma? Quem dá mais? 42 e 500, 43 mil, 43 mil reais eu tenho online, por enquanto, do Luma, e 500, 44 mil, 44 mil reais online do Luma, e 500, 44 e 500 eu tenho online do Luma, e quem dá mais? 45 mil, 45 mil reais a oferta online, Onix, 21, 21 em leilão, 45 mil reais eu tenho, automático, tá aí o Onix, 45 mil reais eu tenho, a oferta online mesmo, 45 mil reais, eu tenho, a contos, 32 mil, 32 mil rodadas, é novo, hein, é um Onix, automático, 21, 21, 45 mil reais eu tenho online, por enquanto, recuperado de alagamento, e autorizou o vendo, 45 eu vou vender do Luma, 45 mil reais eu tenho online, por enquanto, 45 e 500 online, uma, 45 mil e 500 online eu tenho, vou vender do Luma, 46 mil reais, eu tenho 46, eu vou vender do Luma, 46 mil reais, eu tenho 46, eu vou vender do Luma, e duas, e 46 mil, a oferta online, se não mais, 46 mil, vendido, lote, 169, Fit, LXL, 2088, em leilão, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, automático, Fit, 2008, 2008, 15 mil reais eu tenho, por enquanto, no Fit, recuperado de alagamento, 15 mil reais, eu tenho 15 mil, e PVA pago, 15 mil reais, online eu tenho 15, 15, 15 mil, online eu tenho 15 mil, e vou vender do Luma, 15 mil reais, 15 mil reais, oferta online, 15 mil reais, online eu vou vender do Luma e duas, e 15 mil reais, a oferta online, se ninguém mais, 15 mil, online, vendido, 15 mil, lote número 170, Chevrolet Cruze, LTZ, hatchback automático, 19, 19, leilão, recuperado de alagamento, está na tela, 39 mil e quinhentos, eu tenho 40 mil e quinhentos, online, 40 mil e quinhentos, oferta online, 42 e quinhentos, também online, 42 e quinhentos, também online, 43, 43, eu tenho uma e quinhentos, quarenta e quatro e quinhentos, quarenta e cinco e quinhentos, também online, e quem dá mais, 45 mil e quinhentos, oferta online, 46 mil e quinhentos, online, 46 e quinhentos, eu tenho online, por enquanto, e quem dá mais, do Luma, 46 e quinhentos, eu tenho oferta online, por enquanto, oferta do Guarujá, 47 mil e quinhentos, online, 47 mil e quinhentos, também online, do Luma, quem dá mais, 47 mil e quinhentos, eu tenho 48 e quinhentos, 49 e quinhentos, online, 49 e quinhentos, online, 49 e quinhentos, eu tenho online, É o lote 170 na tela, 50 mil e 500 online do Rio de Janeiro 50 mil e 500 eu tenho online por enquanto, 50 mil e 500 e que ainda mais 50 mil e 500 eu tenho no Cruze E um 51 mil reais eu tenho 51 mil, 51 mil reais eu tenho 51 oferta comigo de bege 52 e 552 online, 52 eu tenho online por enquanto E 500 voltou, 52 e 500 eu tenho lá até oferta por enquanto E quem ainda mais é um Cruze 19 e 19 em leilão 53 mil reais a oferta do Guarujá e que ainda mais 53 eu tenho 53, dole uma e 500 online 53 e 500 eu tenho online por enquanto, 53 e 500 dole uma Quem ainda mais é o lote 170 na tela Cruze LTZ automático 19 e 19 recuperado de alagamento 53 e 500 eu tenho mesa, 54 mil, 54 mil reais a oferta é de Mauá 54 mil online eu tenho 54 e autorizou eu vendo uma 54 mil reais online eu tenho 54 mil e se ninguém mais eu vou vender Dole duas online não mais e 54 mil a oferta online se não mais 54 mil vendido Lote número 172 é um C390M tendens 14 e 14 leilão Recuperado de alagamento partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 17 mil e 500 reais eu tenho online a oferta de São Paulo 17 mil e 500 eu tenho online por enquanto, dole uma Quem ainda mais que 17 e 500, 17 e 500 eu tenho online IPVA pago é um C390M tendens 14 e 14 e 14, 17 e 500 eu tenho 18 mil 18 mil também online, 18 mil reais a oferta online é bonito, tomor 18 mil reais online dole uma, quem ainda mais que 18 mil 18 mil reais eu tenho online, 18 mil reais eu tenho mesa É o lote 172, C390M tendens 14 e 14, 18 mil reais a oferta online É de São Paulo, dole uma, quem ainda mais que 18 mil, 18 mil reais a oferta online Ok, pode colocar mais 500 Já tenho online porque 19 eu vendo Quem me confirma 19 mil é pra vender Já tenho Londrina e vou vender Uma, 19 mil reais a oferta online, 19 mil online eu tenho e vou vender Dole duas e 19 mil reais a oferta online Se ninguém mais, 19 mil vendido